O mundo pode mudar muito rapidamente. Tanto, tanto, como a questão das alterações climáticas. Da maneira como as alterações climáticas estão a acontecer, se vamos ter ou não pinguins na praia, nas águas tropicais. Mas quando falamos de pinguins da Antártida, não estamos a falar de calor, meus amigos. Estamos a falar de frio, muito frio. Tirei esta fotografia numa das últimas expedições porque faz-me sempre lembrar o quanto a Antártida é diferente do nosso planeta. Aliás, é um planeta dentro do planeta. Eu lembro da minha primeira expedição, em 1999, quando vocês tinham menos 3, menos 4, menos 5, menos qualquer coisa. É que nessa altura, mesmo quando disseram agora vais à Antártida, e eu, à Antártida? Ui. Mapa, onde, ok, já sei onde é que é, vai estar bué da frio. Estão-se a rir. Em 90, em 99, porque entrar na Antártida é, começas a sentir uma aragem fria. Está tudo quentinho e está, de repente, chega aquele Lord of the Rings. Não, como é que se... O Game of Thrones. Estão a ver? Mais fixe. Nós tínhamos uma máquina fotográfica. Naquela altura não era máquina digital, era de fotográfica. Então, o meu primeiro iceberg. Uuuuh! Era mais ou menos deste tamanho. Eu tenho fotografias deste tamanho, porque era a primeira coisa que eu ouvia, há dias chegando à Antártida. E depois coisas deste tamanho, depois coisas do tamanho de uma casa, depois do tamanho deste anfiteatro, depois tens do tamanho... Isto é quase o tamanho de Coimbra, parece que não, mas é. E temos, já tivemos, numa expedição, em que tínhamos o nosso navio, em que o iceberg começava numa ponta e na outra e não tinha fim. Nós tivemos icebergs do tamanho do Algarve. Está bem? Ou seja, o planeta está a mudar. E a nossa percepção, como cientistas, também. É difícil. E fazer uma expedição demora dois a três anos a planear, estudar. Logisticamente é tão complicado, porque é preciso navios, é preciso bases científicas, é preciso uma coordenação gigante. E muito dinheiro. E agora imagina, se vocês querem estudar os pinguins, para perceber como é que vamos estudar pinguins no meio do gelo, ou estudar o que é que existe nestas águas, é um desafio muito grande logisticamente. É frio, é inóspito e conhecemos muito pouco. E é um desafio muito grande. Mas se os pinguins falassem, estes. na boa, isto está bué da fish. Está bem? Isto é muito bom e tal. Para eles, estão termos muito habituados. Mas a água aqui está a zero graus. Se eles falassem, eles diziam, epá, mas isto está a a aquecer. E um dos nossos desafios que nós temos é, quem é que se vai adaptar e quem é que vai se extinguir? Só estudando. Temos 20 espécies de pinguins no planeta hoje em dia. Todos muito diferentes. Aliás, eles até têm diferentes personalidades. Por exemplo, para vocês que têm irmãos mais novos, são estes. São aqueles chatinhos, que não me param quietos e do... Vá lá que eu quero ver televisão. São estes. Temos os gentis, que são os mais porreirinhos. Temos os reis, os imperadores. Ou seja, há uma panóplia de pinguins que nós vemos. Desde os mais pequeninos, estes são os pinguins azuis da Nova Zelândia. Temos os mais pequeninos aos maiores. Temos os pinguins-rei, que neste caso chegam a cerca de um metro. Aos imperadores, que é um metro e vinte. E aqui temos a Jessica Meyer. E vem uma segunda lição, que também está subjacente a como a vossa vida pode mudar drasticamente. A Jessica, com quem eu conheci e que continuamos colegas, fez o seu doutoramento em pinguins-emperadores. E... Sabe o que é que ela faz hoje? Astronauta. Lembram-se como é que começou a palestra? Isto começou de género. A vossa vida pode mudar num ano, como a minha mudou. Estão-se a rir e depois daqui a um ano recebem um e-mail. Caro professor, já, agora estou na China. Mas há uma Tartida gigante. Estamos a falar de uma parte do planeta enorme. Estamos a falar de 10% do planeta. Se removêssemos os 3 a 5 km de gelo em cima, vínhamos autênticas montanhas. Algumas das maiores montanhas do mundo estão na Antártida, mas com 3 a 5 km de gelo em cima. Se tirássemos o gelo, o próprio terreno elevava-se. Estão a imaginar o quanto isto é diferente. E a maior parte das espécies que vivem no Oceano Antártico estão extremamente adaptadas a este ambiente. Condições frias, quase congeladas. Aliás, a maior parte dos animais que vivem nesta região são todos marinhos. Dependem do mar. O maior animal terrestre que existe na Antártida é de um tamanho é um milímetro, dois milímetros. Cinco milímetros, talvez. Também autênticos. São autênticas minhocas, vá. Ou ácaros. Piolhos. É que às vezes é bom saber que estou a falar com o pessoal de medicina e, assim que eu disse piolhos, vou dizer, ah! Sabia. E? E já houve pinguins? Na Antártida? Ou em águas tropicais na praia? Já houve. Há 37 milhões de anos atrás. Este ambiente, como eu surgi a palestra, já houve pinguins que tiveram condições bastante amenas. Mas neste contexto de atrasões climáticas as coisas podem mudar e podemos ter fenómenos que nos podem complicar bastante a vida. Já tivemos, nesta região, na Antártida, também já há evidências de pleurossauros, mas também temos, por exemplo, animais que sobreviveram a isso tudo. A era dos dinossauros, isso passou-lhes tudo ao lado. No caso dos náutilos, se forem ali para os lados da Tailândia, vão conseguir ouvir algumas conchas deles. Ainda estão cá. Mas este desafio é muito grande. Nós estamos a focar no Covid e vocês sabem como é que foram difíceis estes últimos dois anos. Mas o desafio que aí vem das atrações climáticas, vocês têm ouvido falar muito isso, realmente é um desafio muito grande, tal como o Manuel disse. E no caso da Antártida, como é 10% do planeta, só para terem ideia, é como se fosse aqui Coimbra e aqui fosse a Rússia. É do tamanho da Europa. Estão a ver a dimensão de Portugal, Grã-Bretanha em relação a este continente. É gigante. É enorme. É considerado o continente mais frio e mais inóspito do planeta. E a temperatura média num dia normal é a menos 30, a menos 40. Agora, para aqueles que não têm bem a ideia, o vosso congelador está a menos 20. Está bem? É só para terem ideia. Mas é uma carga de trabalhos. Porquê que o mundo quer saber o que é que se passa na Antártida ou com pinguins? Primeiro, pinguins até têm sido um dos simbolismos daquelas espécies ou grupos de animais que realmente podem dizer algo para, por exemplo, salvar algumas das espécies que estão em risco. No caso da Antártida, o caso do gelo é muito evidente. Aqui temos o nosso António de Terras a realçar isso mesmo. Só a Antártida pode ter grandes impactos no planeta. E estamos a descobrir isso agora. É o caso, por exemplo, dos últimos relatórios deste painel intervalo ambiental para as alterações climáticas, IPCC. Seja agora, e fica já uma lição, seja agora, daqui a 20 anos querem aprender o que é que existe sobre alterações climáticas, que factos é que nós temos sobre as alterações climáticas. Estes relatórios dizem tudo. E em relação à Antártida temos uma panóplia de fatores que realmente os impactos são muito grandes. Até têm características únicas, por exemplo, a acidificação dos oceanos é que o dióxido de carbono está no ar, devido às temperaturas serem mais frias, o próprio ar é mais facilmente absorvido por estas águas geladas. Por isso a água está mais ácida na Antártida. Não só está a aquecer mais, mas também sofre por reservar e ter estas condições mais difíceis. Já não está a aquecer, mas também está a ficar mais ácido. Esses são desafios muito grandes. Mas temos um privilégio enorme. Tal como alguns de vocês vão ser médicos e vão trabalhar com pessoas e salvar pessoas, a isso que eu tento fazer todos os dias, mas com os pinguins. Isto é só para os dar um exemplo. Esta é uma colónia de pinguins macaroni. Há uma semana atrás não havia um pinguim naquela colónia. Aliás, eles tinham deixado aquela colónia há seis, sete meses atrás. E numa semana, no primeiro dia apareceu um, no segundo dia apareceu cem, no terceiro dia apareceram três mil. Passada uma semana tínhamos 60 mil. Machos. Machos. As fêmeas vieram depois, uma semana depois, mais 60 mil para acasalar. Aqui são os machos sacanas, todos aqui a roubar pedrinhas uns com os outros para fazer os seus ninhos. Está bem? E eu ali no meio deles. É um grande privilégio porque os animais não têm medo de nós na Antártida. Nós podemos estar facilmente com eles. É como estar aqui ao pé de vocês e chega ao pé de vocês. O que é que vocês fazem? Nada. Eles fazem também isso. Isso é o que a minha equipa faz. Nós temos a lidar com os vários stresses num ambiente extremo que pode servir de exemplo para o resto do planeta. O primeiro estudo que demonstra que há microplásticos na dieta de pinguins foi nosso aqui da Universidade de Coimbra. Nós estamos a fazer ciência que tem implicações planetárias e é isso que nós queremos continuar a fazer. Ao nível do gel e quando falamos de atrações climáticas são a Antártida por ter aqueles 3 a 5 quilómetros de gel o impacto pode ser 60 metros. Quanto é que é 60 metros? É esta torre. Estão a ver? 60 metros é bué? Eu não sei se algum de vocês mora na Figueira da Foz. You are in big trouble. E não são vocês. O pessoal de Tuvalu já lá está. Este pessoal este é o primeiro-ministro das ilhas Tuvalu eles já estão debaixo d'água. Já estão a sofrer com essas condições atualmente. O que é que andamos a fazer? Trouxemos alguns dos melhores do mundo a Coimbra. Tivemos esta workshop aqui em Coimbra. São alguns dos melhores especialistas da Scientific Committee on Antarctic Research. Vieram todo o mundo para perceber que desafios é que nós temos. Não só em relação aos pinguins mas mesmo à Antártida. E o que nós percebemos é aquilo que parece muito óbvio mas se não tiveres evidências para os decisores políticos eles não tomam decisões. Então percebemos que realmente se os animais são originais da Antártida estão habituados ao frio até eles vão ter dificuldades a habituar-se. Ponto número 1. Há várias espécies que vão estar ameaçadas. Ponto número 2. Ponto número 3. Tal como na vossa ciência ou muitas das coisas que vão fazer isto é work in progress. Há muita coisa por fazer. Há áreas debaixo do gelo que nós conhecemos que é do tamanho de um campo de futebol e a área para conhecer é do tamanho da Europa. Ainda não sabemos nada. Há áreas que ainda não conhecemos muito pouco. Isso é um dos desafios que nós temos. Que trabalhos é que nós andamos a fazer é que por exemplo com pinguins isto é o tempo com a quantidade podemos ver por exemplo que há pinguins como os Adéli que estão aí por aí abaixo outros estão-se a dar bem por isso é que quando dizemos ah os pinguins vão desaparecer e eu depende da espécie aliás depende de populações porque isto é uma população da Península Antártica uma que está a aquecer mais. Por isso não podemos generalizar mesmo ao nível de populações pode haver grandes diferenças. E algum dos nossos trabalhos é através da ciência que nós podemos dar a evidência. Um destes nossos estudos demonstram que usando os vários modelos mais extremos do IPCC deste painel intervigualamental para as alterações climáticas demonstramos que a contribuição da Antártida pode ser no mínimo 6 centímetros. Se o nível das águas do mar está a aumentar a 2 a 3 milímetros por ano estão a ver adicionarem mais 6 centímetros. Está bem? Isto se houvesse o Acordo de Paris a funcionar bem mas infelizmente não está. Nós estamos no pior cenário. E algo que é muito evidente agora na comunidade científica na Antártida é que muitos destes processos por exemplo do gelo dos glaciares a derreterem e a contribuir com mais água para o oceano podem-se tornar irreversíveis. O que é que isso quer dizer? É que assim que começa nunca mais para. E alguns destes modelos já reveem que o nível das águas do mar até ao fim do século pode chegar a um metro ou um metro e meio. Por isso o pessoal da Figueira da Foz não sei não. Mas é só para dizer são modelos mas estamos na pior direção estamos. E algo muito importante que nós trabalhamos também nós não somos só cientistas nós também somos decisores políticos e essa é uma coisa muito evidente que o Stephen e a Cassandra mostraram é que as mudanças na Antártida estão a ser tão grandes que a produção científica está a ser tão grande que os decisores políticos estão a ser muito lentos a traduzirem-se em leis para proteger a Antártida. E se isso acontece na Antártida que temos muitos países a contribuir para acelerar esse processo agora imaginem no resto do planeta as coisas ainda são mais lentas estamos a ser muito lentos temos de acelerar muito mais eu espero que alguns de vocês quando pensarem em ser cientistas pensem também epá e se eu também me envolvesse em decisões políticas ou mesmo policy making mesmo políticos pessoal nós precisamos dos cientistas também lá pensem nisso há muito por fazer estas são algumas das reuniões em que eu tenho de estar presente a próxima vai ser agora em Berlim no próximo mês um último nosso estudo também que também saiu na Nature agora recentemente foi evidenciar através de telemetria ou seja colocar alguns dos aparelhos nos animais para saber onde é que eles vão porque como é que nós sabemos onde é que os animais vão na Antártida vais lá de barco nunca mais então metemos nestes aparelhos metemos nos pinguins nas focas identificámos as áreas que devem ser prioritárias para ser protegidas identificámos que estas são as áreas reunimos estudos dos últimos 30 anos nesta área então isto mais claro é as áreas prioritárias e verificámos que estas são as áreas dentro de 10% do planeta estas são as áreas que devem ser protegidas qual é o problema? apenas um terço está a ser protegido um terço o resto pode ser afetado por excesso de pesca não há gestão este contexto de sustentabilidade economia circular tal como o Manuel disse é fundamental temos de pensar nesta maneira holística está bem? e não estamos sozinhos temos agora uma década só sobre os oceanos sobre a chancela das Nações Unidas em que estamos diretamente envolvidos para ativamente contribuir com a ciência mas também com a parte política o que é que andámos a fazer? a última expedição foi em 2019 com mais de 16 países fomos tentar perceber então o que é que estava mesmo a acontecer na Antártida mas queríamos estudar a parte mais genómica será que os animais vão se adaptar ou não? voltando à nossa pergunta os pinguins vão estar na praia ou não? vamos ter pinguins novamente na praia? o que eu estou a dizer é que com as alterações climáticas recentemente a Jacqueline uma colega nossa já está numa parte da Península Antártica a demonstrar que já há espécies invasoras que já estão a chegar lá que anteriormente não estão lá isto num processo de uma década ou seja as coisas estão a mudar muito muito e bem longe mas podem ter implicações diretas cá por exemplo no nível das águas do mar está bem? e agora a gente está a pensar who cares? não é vocês estão a pensar é a quebrada fixe mas vou é comer o meu gelado assim que isto acabar não não temos de bater naquelas questões que eu acho que é fundamental podemos ilustrar os pinguins mas para vos dar uma mensagem que eu acho que é fundamental vocês são das pessoas que pensam que estão a tirar um curso superior coisas muito valiosas a maioria de vocês claro aqui na Universidade de Coimbra aproveitem isso aproveitem isso para serem vocês próprios serem modelos inspirarem outros outras gerações o que é que podemos fazer? pensem no que comem no que vestem como se transportem usem há aqui palestras que também vão ser brutais da maneira como é que pensam ao nível de design ao nível de imagem são pequenas coisas que podem melhorar o planeta agora comecem por vocês não pensem em dizer pinguins bem longe who cares obrigado